Olá pessoal, meu nome é Hugo e eu falo pro canal da Mala História. Hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês a guia de soltura rápida. É um equipamento pra treinamento de canjos de proteção, tá? Se você quer marcar um comportamento do cachorro na hora da proteção, quer marcar um comportamento rápido e pra não se embaraçar com a guia, de tirar o enforcador e tirar o mosquetão ali, ter todo aquele embaraço, esse mosquetão de soltura rápida, ele ajuda muito nisso. Ele é muito preciso, basta um puxãozinho e ele destrava muito fácil, tá? E aí o cachorro pode ir livre, sentar a guia de pendurada e ele pisando em guia ou qualquer tipo de material que fica ali agarrado nele, tá? Então esse é um mosquetão de soltura rápida, ele é muito resistente, ele é forte, tá? Ele basta puxar aqui até essa trava, você puxa aqui e essa argola já solta, né? Olha aqui, ó, é muito simples, eu vou pôr meu dedo aqui, vou puxar, ele solta fácil. Na própria argola aqui dá pra gente mostrar com mais facilidade, ó. Aqui faz de conta o que é o cachorro, você quer confirmar o comportamento do cachorro, você vem aqui no mosquetão, segura nele, a própria pressão que o cachorro tá fazendo pra frente já é o suficiente pra destravar, tá? Essa guia, ela conta com argola na ponta, tá? Pra gente passar no poste, porque o uso dessa guia, normalmente a gente faz ela em poste fixo, então por isso que a gente põe essa argola. É uma argola de aço inox, muito resistente, tá? A fita é uma fita sintética de nylon, mas elas são duas camadas da fita, né? Então confere muita resistência e ela é muito macia também. A guia toda, ela tem 5 metros de ponta a ponta. Lógico que dependendo do poste que você for colocar, você vai perder alguma coisa aqui, mas é coisa insignificante, tá? Então hoje a gente fala que pra os adestradores, pra treinadores de canje de esporte, canje de polícia, canje de ringue, canje de proteção civil, e quer fazer um trabalho diferenciado na proteção, quer pagar o cachorro rápido, quer confirmar o comportamento, a guia de soltura rápida ajuda bastante nisso aí, tá? A soltura rápida, ela deve ser presa no peitoral, na argola do peitoral. Tem que tomar muito cuidado pra não segurar no mosquetão, porque o cachorro faz força pra frente, se você segurar no mosquetão, você solta ele. Se você não tiver usando uma coleira, uma guia, você segura aqui, tá? Ou não segura, deixa o cachorro sozinho, trabalhar sozinho aqui. E aí quando for soltar, pega nele, puxa pra trás e ele solta na mesma hora, tá? Mexe um pouquinho, Danilo. Eu quero confirmar o comportamento do cachorro. Basta vir aqui segurar. Ó, ela é muito rápida.